Salve rapaziada, o Gumil Grau aqui, começando outro videozão aí pra vocês E hoje família, de Opalantum, moleque Pra quem queria ver conteúdo dele aqui no canal Hoje é o dia, nós encontramos ali família, uns pneus Que chama de pneu infinito É um pneu de carro, que os caras pegam um pneu de carro velho Recapa ele com borracha de caminhão No caso aí a borracha fica mais grossa E o pneu dura mais, mano, é isso mesmo E o Opalão, como é brabo, mano É, não, demorou o projeto pra fazer o carro do jeito que nós queríamos Ainda não tá pronto, faltam alguns detalhes ainda no carro Mas assim, o principal que é a mecânica, o turbão O carro tá forte e tudo, mano, tá no jeito Antes de mais nada família, já deixa o likezão aqui no vídeo, tá ligado? Mas deixa o like mesmo agora pro YouTube entender que você tá curtindo E mandar mais vídeo pra vocês Senão vocês vão deixar o like, mas nunca vai chegar vídeo aí de, mano, os conteúdos raiz pra vocês, tá entendendo? Então hoje, rapaziada, nós vamos pegar esses pneus aí Eu segurei outras rodas também, porque as rodas que eu tenho no Opala São mais largas pra dar mais gripe Tipo assim, eu consegui mais uma velocidade, entendeu? Porque que os pneus finos já distracionam E, mano, o carro não sai do lugar e fica parado Aí eu lancei esses pneus com a borracha mais grossa E o pneu, as rodas é mais fina, é original, entendeu? Não é mais larga igual que eu já tinha no Opala E como você está ligado que nós gosta, né família? Aí tem moto, miniatura Ó, e aqui, ó, mano O raiz O puro, mano O Opalão diplomata Eu ganhei de um seguidor, mano O que você está ligando? Aí tá nosso Opalão rapaziada, projetinho, aqui tá as rodas dele ó, mais largas, não sei se vai dar pra vocês verem aí E aqui rapaziada, esse pneu infinito que fala aí ó, tá vendo, essas rodas aqui é original também Essas minhas aqui, elas é mais larga mano, olha os pneuzão aí ó, pra vocês terem ideia, aqui tá com pneu 255 Preenche a roda certinho, aqui um pneu 195 já preenche a roda Um pouco do Opalão é esse rapaziada, é turbão, fojado, tudo, mostrar o motor dele aqui pra vocês 12 biquinho aí pra alimentar a criança, turbininho aí o HX40 com rotorzinho Billet aí, um rotor aí modificado Receita do Renatinho, preparações, e mano, recomendo, o cara é brabo, o cara é brabo Representou no projeto, terminou no prazo, e é isso família, sem muita enrolação, deixa o like E vamos aí ó, passar de primeiro na borracharia, montar os pneus, põe navar pra piscina Primeiro vamos ver essa primeira partida aqui né, tava esquecendo Tá aqui ligando, as bombas injetando Primeira partida do dia, olha a temperatura do motor, 25 Nossa hein família Primeira partida do dia rapaz, será que o carro tá afiado? Meu, tô já balançando inteiro Agora sim não, ele vai pra piscina, e aí rapaziada, a diferença da largura de um pro outro, ó Vendo aqui do meu mei certinho, esse aqui é 255, esse aqui é 195 Ó a borracha mano, tanto de borracha ó pra cê ver, ó o dedo, ó Tô montando aí, a outra tá aqui Mano, se for montar esses pneus largos, além de forçar mais o carro porque é um pneu largo né mano Se bem que esses que é, que é recapado mano, esse também é pesado, então também força muito Tipo assim, diferenciar o câmbio do carro, força muito Tem, tem um risco de quebra também, saca? Só que esses é bem mais largo né mano E esses pneus aqui é, mano, na faixa assim, não me lembro bem, mas eu acho que tá na faixa de uns 1.200 cada Já esses aqui, eu consegui, acho que foi por uns 650 E assim, pra brincadeira mano, aqueles lá recapados, vai durar bem mais Aí cê não vai ter que ficar mano, trocando de pneu toda hora e tudo, e ainda vai economizar um dinheirinho Ciro já montou um ali, ó, ficou vazia hein mano, a caixa de roda, ó Ficou feio hein mano, ó lá, mostra a outra aqui, lá dos Kip 6 e também ó Mano, sempre quando foi montar, o pessoal falando, bota a roda 17 e tal, pneu mais fino Mano, em carro antigo, assim, tem os carros certos, ligou, acho da hora No Opala eu já não acho mano, acho da hora os pneuzão assim, tá ligado? Mas a questão de gosto, cada um tem o seu respeito e o meu prefiro assim Cê prefere o seu com roda grande, roda maior problema Olha a diferença aí, ó deles, olha como é que ficou rapaziada Faltando espaço dali, né véi, pra preencher a caixa de roda Olha aqui, fininho véi, roda a frente bem mais larga Tava acostumado com esses pneuzão aí, ó, ó lá, bem mais fino, né Duas horas depois Pneuzinho da maldade rapaziada Tô chegando num local aqui mais 10 vezes Noche da população Uma brincada de anopala aí, mano Vai girando, brota neguinho, olha lá, filha puta, tem rex, acho que ele vai parar E aqui família, o lugarzinho que nós tem, né A pistinha, mas enfim, ainda mais pra mim que tô aprendendo, mano Seria melhor um espaço maior, né véi Que é pequeno, tipo assim, aqui é só reta, né Reta do outro lado e aqui só esse espacinho aqui Ainda tentou um local ali com mais espaço, mas não deu Mas enfim, vamos dar uma brincada aí de leve E aí fora, né, que não pode ficar aqui Tarde inteira Do jeito que nós gostamos Vamos lá, esperar a futeczinha As bombas, já tá tudo Tá aprendendo, né família Mano, a chicotada do opala é muito forte, família Olha a chicotada que ele dá, véi Desengatou a marcha A chicotada dele é muito forte, mano O bagulho, véi, vem muito descontrolado Tem duas vezes, bicho, mano E briga com o volante É difícil, hein, mano Opa Começou a embalar, é perigoso, mano Mano, vamos ver se eu solto um borrachão lá de frente a outra câmera, olha lá Olha a chicotada do opala, moleque Mais brava do que a chicotada do pé do carreiro Opa, ali já era um pro outro lado, hein, mano Já era um pro outro lado Mas tamo acostumando com o bichão ainda Tamo acostumando, mano Tamo acostumando Onde é novo, ômega, mano Ei tap, mano, essa listra Nu? Vou passar lá na outra câmera, moleque E aí Tchau, tchau. Não, mano, cumpriu de fumaça, filho. Nossa. Dá uma andada aqui pra ele pegar um vento na cara, né? Dá uma esfriada. Show de fumaça aqui, mano. Mano, mas igual, tipo assim, eu andei no Omega, andei no Opala, mano. Eu, eu não consigo tocar o Opala assim igual eu andei no Omega, não, mano. Não vai. Tá perto ali dos 90 graus. Tá de olho ali na temperatura, né, mano? Passar aqui pelo mato mesmo. Retornar na manha dessa vez, né, mano? Dá uma esfriada nele, né? Ó, mano, eu coloquei esses pneus finos, mano. Não tô confiando de acelerar ele, hein. Tô sentindo ele sambando muito, mano. Tô sentindo ele sambando muito. Com outro pneu largão, senti ele mais firme. Aqui eu já sinto ele, mano, meio querendo já sair, ó. Só do peso dele eu já sinto ele querendo sair. Ó, dá uma baixada na temperatura. Agora tá 80 graus. Ficar de olho na temperatura, né, família? Eita, mano. O chão aí tá... Ó a risca, mano. Ó a risca no chão. Eu ainda vacilei ali, mano. A terceira, quase que eu deixei a terceira morrer. Esse é uma das primeiras brincadas, assim, com ele, família. O papo reto. O bagulho é indomável, mano. Cê tá doido, mano. Nada a ver com o carro que eu andei, velho. Nada a ver. Sistema de alimentação dele aqui, pá. Vamos confere. Temperatura baixou. Ufa, tá quente, moleque. Não tá quente é ele, fi. Também não. É sol de meio-dia. Mas aqui, mano, derretendo. Cê tá louco. Olha essa listra. Que coisa mais bonita, fi. Diz que nós deu um mole aqui ainda na terceira. Mas, mano, ainda ficou perfeitinha a listra, ó. Sem falha. Ó, com zoom normal. Nó. Vai até sumir, fi. Família, é isso aí. Tamo junto. Aquele salvão pra geral que gosta dessas lasanhas. Desses carros, mano. Antigo, turbo. É nóis. Aquele salvão pra geral e... Fui. Tchau, tchau. Tchau.